O Sudeste, principalmente, condicionou a aprovação dessa PEC a também aprovação de uma outra lei que prorroga incentivos do setor de informática. Já há um acordo feito. Aqui no Senado, todos os líderes já têm ciência e concordância com isso, porque também participaram desses acordos que foram feitos, que envolveu governos estaduais, envolveu indústria, envolveu uma gama de atores que estavam no processo. Então, nós dependemos apenas de um bom colo para que a matéria venha à plenária e que possa ser votada, mas eu creio que senadores e senadoras, mesmo que quase a metade sejam candidatos nessas eleições, mas que haja esse atendimento e que a gente possa limpar a pauta votando aquilo que é importante para o país.